Produzir vídeos em 360 graus ainda é algo novo, mas câmeras como a Samsung Gear 360 tem a missão de trazer essa possibilidade para todos. Ela conta com dois módulos de captura, fazendo a fusão das imagens das duas lentes e trazendo o resultado final em 360. Mas será que vale a pena investir no aparelho? É o que vamos descobrir. O design com traços futuristas é muito bonito, mas essa estética não é muito funcional, já que deixa a câmera um pouco grande e pesada e as lentes muito protuberantes deixam o aparelho com uma aparência bastante frágil. Por outro lado, os botões são de fácil acesso e as configurações são simples. Destaque também para o pequeno tripé que vem no kit, com o mesmo encaixe que a maioria dos tripés de fotografia, aumentando as possibilidades de fixação da câmera. A Gear 360 traz dois módulos de captura com 15 megapixels cada um e a abertura das lentes é de f2.0, o que permite imagens grandes e com boa captação de luz, produzindo excelentes resultados nas fotografias. Nas gravações de vídeos, é preciso destacar que mesmo nas resoluções mais altas, há pouca nitidez nos elementos. Os problemas são os mesmos vistos em câmeras de smartphones, cores mais chapadas e desfoques em elementos escuros. Algo que pode incomodar é a falta de definição nas imagens, resultado das enormes áreas de captura. Vale dizer que a câmera parece ter sido criada para gravações em locais estáticos, já que ela não possui estabilização, resultando em imagens tremidas em algumas situações de movimento. Também é importante mencionar que os pontos de fusão das imagens são bem evidentes e há momentos em que elas podem até mesmo se sobrepor. Ainda assim, a Gear 360 da Samsung apresenta uma das melhores qualidades de definição do mercado de câmeras 360 ou VR, visto que essa tecnologia ainda pode evoluir bastante. Tanto em fotos quanto em vídeos, a Gear 360 consegue criar conteúdos com uma atmosfera muito legal. E quando analisamos os resultados nos óculos Gear VR, isso fica ainda mais evidente. Claro que não vamos esquecer da captação de som. Os resultados ficam no meio termo entre som opaco das câmeras de ação e a boa profundidade de microfones dedicados. Lembrando que não há entrada para microfones externos. Um dos pontos mais críticos está na compatibilidade da câmera. Infelizmente, o aplicativo oficial dela funciona apenas em alguns smartphones top de linha da Samsung, como o Galaxy S6, Galaxy Note 5 e superiores. Já o compartilhamento via PC é mais trabalhoso. O arquivo cru é exibido com duas esferas separadas e é preciso usar o app oficial para fazer a fusão. Esse processo é possível apenas no Windows e o aplicativo oficial exibe poucas informações e guias. Aqui no Brasil, a Gear 360 está sendo vendida pelo preço de R$ 2.599. O valor é condizente com a novidade tecnológica, mas as funcionalidades ainda estão abaixo do que muitos esperam. Por enquanto, as possibilidades de compartilhamento dos conteúdos são limitadas para os usuários. Ou seja, trata-se de algo bem caro para um recurso que ainda não é muito difundido. Por outro lado, profissionais de mídias sociais e criadores de conteúdos podem encontrar na Gear 360 um excelente aliado no mercado. É isso aí! Curtiu o vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Valeu e até a próxima!